Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic. Por você, sempre melhor. Cartão de Todos. Rua Elmano Soares, 322. Alô, 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 meu povo! Boa noite! Seja bem-vindo ao Pulseira! Do jeito que você gosta? Do jeito que você quer. É falando a linguagem do povo, trazendo a notícia, a informação do jeito que você gosta, do jeito que você entende, sem nada de linguagem rebuscada, sem milindrezinho, do jeitão que o povo gosta. Muito prazer, Rude Neiveira, chegando por aqui. Uma ótima noite pra você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fica com a gente a partir de agora. Até as seis e pouco da tarde, a gente tá aqui tocando negócio, levando notícia, levando informação. E eu não tô sozinho, não! Tá ele, Max Silva, na câmera. E ele comigo aqui no cenário, no estúdio. Pum! Serinha! Ô, Rude, tô de tanque cheio. Pode soltar aqui hoje, é o que é. Segura o trem, então. E olha, pra você que tá ligado junto com a gente, fica por aqui. Esse é, sem dúvida nenhuma, o programa mais popular de toda a costa leste. Não, não, desculpa, não, não, não. É do Mato Grosso do Sul, é do Brasil, é aqui de Três Lagoas pra você. E atenção, hein, nós estamos também transmitindo ao vivo pela TVCHD, canal 13.1, mas também estamos simultaneamente pelo Facebook, facebook.com, barra Cultura TVC e também barra JP News. Então faz um favor, dá essa moral pra gente, compartilha a nossa live, e manda pra todo mundo, comenta, marca os amigos, marca os familiares, marca até mesmo os inimigos aqui nos comentários, pra eles poderem assistir também o Pulseira de Prata. E a gente já começa assim, ó, coloca a imagem pra mim, vamos começar com aquela imagem, tá bom, meu diretor? É o seguinte, vamos aqui não, vamos aqui não. Coloca essa imagem, muito obrigado. Atira o GC, porque vocês lembram, gente, dessa imagem que foi divulgada pela Polícia Civil logo após eles concluírem a investigação sobre a morte do Gittenberg, né, do Gittenberg, que foi assassinado com uma saraivada de 14 tiros, pelo menos. Isso aconteceu no final do ano passado. Essa imagem aí, ó, é do... do possível assassino do Gutierrez. Esse homem aí, trabalhador, pai de família, que até o momento não tem nada que desabone o caráter do Gutierrez. Infelizmente, foi assassinado de forma brutal. E tem novidades sobre esse caso, porque a nossa querida Kelly Martins conversou com o delegado que está investigando o caso e agora a gente vai voltar justamente a falar com ele sobre isso, sobre esse assassinato que aconteceu ali no Ipacaraí, em Três Lagos. Foi em dezembro. Nós já mostramos aqui que quatro pessoas da mesma família foram presas, continuam detidas. E agora, mais duas pessoas que teriam, então, envolvimento neste brutal assassinato foram detidas também. E, ao que tudo indica, uma está foragida. Então, nós temos quatro pessoas detidas agora no começo do ano, né, mais duas detidas agora e uma foragida. Ou seja, sete pessoas que estariam envolvidas neste crime brutal. Kelly Martins, nossa querida repórter, coordenadora de jornalismo, foi quem conversou com o delegado sobre esse caso. Mais duas pessoas foram presas por envolvimento na execução do trabalhador Francisco Guitemberg, morador do bairro Ipacaraí, aqui de Três Lagoas. A execução, com mais de 17 tiros, ocorreu no dia 21 de dezembro de 2021. E a polícia vem investigando o caso desde então. Quatro pessoas já estavam presas e, agora, mais duas pessoas. Eu vou conversar sobre esse assunto com o delegado do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, Ailton Pereira, que está aqui comigo. Delegado, obrigada pela entrevista. Fala para nós, então, como que ocorreu, como que vocês chegaram a essas duas pessoas por envolvimento no caso. No decorrer das investigações, nós obtivemos informações de que essas duas pessoas foram as responsáveis por apoio logístico para a obtenção da arma, ocultação dessa arma, arma essa que foi utilizada na execução da vítima Francisco. Segundo consta, a mandante entrou em contato com esse rapaz que foi preso hoje para que ele conseguisse a arma e, depois, junto com essa mulher também que foi presa hoje, eles auxiliaram para que essa arma fosse utilizada no crime, depois retirada do local do crime e escondida. e, até o presente momento, essa arma não foi localizada. Então, essas duas pessoas não têm nenhum grau de parentesco com a pessoa que teria denunciado o caso. Com a pessoa que seria a mandante, na verdade, não tem nenhum grau de parentesco, né? Das sete pessoas envolvidas, cinco têm parentesco com a mandante do crime. Certo. Nós temos, então, aí uma sétima pessoa que já está com o mandado de prisão expedido pela Justiça, seria o executor deste crime. Quem é essa pessoa e ela já foi localizada? É um sobrinho da mandante, né? Que foi presa no início e esse indivíduo, já com passagens pela polícia, após o crime, ele fugiu da cidade e, até o presente momento, não foi localizado. Delegado, explica para nós, para quem está acompanhando a nossa programação, qual é a real motivação que a polícia trabalha até o momento da execução deste trabalhador? A mandante, ela alega que teria sido vítima de estupro, uma situação meio confusa, que, primeiro, ela falou que teria sido vítima de roubo, depois, ela passou que teria sido vítima de estupro. Esse caso do estupro está sendo apurado pela delegacia da mulher, só que ela cai em contradições quanto ao autor, quanto ao número de pessoas que teria participado do estupro, porque, uma vez, ela fala que foi uma pessoa para a outra, ela fala que foram dois autores desse estupro, né? Então, resumindo, ela alega ter sido vítima hoje, ela está alegando ter sido vítima de estupro, mas ela já falou que foi vítima de roubo, né? Não sei se ela tinha alguma desavença com a vítima, a vítima era uma pessoa trabalhadora, não tinha envolvimento com o crime, era moradora ali das mediações. Então, tudo isso ainda está em apuração para saber se, realmente, essa vítima foi a autora do crime que a mandante alega ter sido vítima. E essas sete pessoas, as seis que já estão presas, e esse último integrante do grupo foragido, elas também respondem a outros tipos de crimes? Dos dois que foram presos hoje, um já tem passagem pela polícia, ele é integrante de organização criminosa, está cumprindo pena em regime aberto, né? Dos demais, o executor já tem passagem pela polícia, já foi preso também, várias passagens. Algumas pessoas não tinham passagem pela polícia, mas eram parentes ali da vítima, no caso da mandante. Então, ela auxiliou, não fez nada para impedir, sabiam que o crime ia ocorrer, ajudaram a transportar essa arma também no momento do crime. Então, por isso, todas estão sendo envolvidas na investigação, e por isso, todas estão presas. Então, a real motivação seria vingança? É, vingança, vingança. Quais são os próximos passos agora da polícia? O inquérito agora está sendo em fase de conclusão, com perícias, análise de bilhetagem, e concluindo o inquérito, que a prisão foi decretada por 30 dias, pode ser prorrogado por mais 30 dias, com a conclusão do inquérito, será encaminhado para a justiça. Vocês já têm a identificação desse suspeito, já sabem quem ele é, então? Todos, todos os sete identificados. O que está foragido está identificado, está com mandado de prisão, decretado pela justiça, e dirigências prosseguem no sentido de prendê-lo. Delegado, eu agradeço pela entrevista, agradeço pelas informações, e eu volto com vocês, então, aos estúdios. Primeiramente, agradecendo a Kelly Martins, que deixou aí a nossa redação, foi lá conversar com o delegado responsável por essa investigação, e eu quero chamar a atenção para o seguinte. Na entrevista, vocês perceberam que o delegado foi muito claro em dizer o seguinte, trava essa imagem, para essa imagem para mim, diretor. Trava, para, volta um pouquinho, volta essa imagem um pouquinho antes, um pouquinho antes disso. Vou parar aí. Solta devagarzinho. Parou. Boa, garoto, valeu. Olha só, o delegado foi nítido e claro. Ele falou, prendemos quatro pessoas, ok, inclusive a mulher que teria dito, em algum momento lá para a família, que o Gittenberg teria abusado sexualmente dela. O delegado não acredita nessa possibilidade, até porque houve contradições no próprio depoimento dessa mulher. E até o momento não há nenhuma prova, nada que diga ou que desabone o caráter do Gittenberg. Ou seja, marido, esposo, pai de família, trabalhador. No entanto, que quando ele foi assassinado, ele estava no ponto de ônibus, aguardando o transporte para ir para o trabalho, logo pela manhã, não, no período da tarde, né? Que ele pegou, provavelmente, o período da noite. Foi o segundo turno aí, né? Agora o seguinte, o delegado falou então, nós temos os quatro presos, temos mais dois detidos agora e temos então um foragido. que seria, ao que acredita-se nesse primeiro momento, abre a imagem, enche a tela, porque acredita-se então que esse camarada, nessa bicicleta, que foge do local do crime, que seria então o atirador, o assassino de Gittenberg, está foragido. Pode soltar a imagem. Esse camarada aí, ó, fugindo de bicicleta, logo após atirar 14 vezes contra o trabalhador, contra o Gittenberg, fugindo do local do crime, logo após cometer um homicídio, de acordo com o que eu entendi, até o momento, é quem está foragido. Já tem preso quem planejou, quem participou do planejamento desse homicídio, já está preso quem deu então apoio na fuga, até mesmo da logística, ou seja, sete pessoas, ao que parece, pelo menos todas são da mesma família, estão envolvidas nesse assassinato cruel, brutal, banal. E esse camarada que foge de bicicleta aqui, ó, está foragido. Pelo menos foi o que eu entendi, né, Max? Na entrevista ali do delegado, eu entendi então que o executor, quem atirou, quem matou, quem executou o plano final, esse camarada aqui que foge de bicicleta, esse estaria foragido. Então, primeiro que ele já está identificado, a polícia já sabe quem é esse aqui, ó. A polícia já sabe quem é você, viu? A polícia já sabe a identidade desse camarada aqui, ó, que foge logo após atirar 14 vezes contra o Gittenberg. A polícia já sabe quem é, nome, idade, toda a capivara dele, todo o histórico policial dele, a polícia tem tudo. Então, é questão de tempo para os policiais conseguirem botar a mão nesse camarada aqui, que seria então o executor, quem puxou o gatilho, quem atirou, quem matou. E como eu sempre destaco aqui também, o trabalho em conjunto das polícias, dos estados, de todos os estados, será primordial para então solução desse caso. Porque a partir de agora, as polícias de todo o Brasil, seja militar, civil, que apoia a investigação, de outros estados, já estão com acesso a todas essas informações, a todo inquérito policial. Porque hoje em dia, graças a Deus, aí também com a ajuda da internet, essas informações são compartilhadas praticamente em tempo real. Assim que a polícia começa o inquérito aqui, outras polícias de outros estados já vão começando a ter acesso também. Então, em algum lugar desse Brasilzão, esse camarada será preso com a ajuda de outras polícias de outros estados, se não tiver ainda em Mato Grosso do Sul, né? Se não estiver por aqui, a polícia vai encontrar, seja onde for, mas vai encontrar. Parabéns à polícia civil por essa investigação. E olha, a bandidagem também não dá sossego, né, meu povo? Um catador de papelão teve a bicicleta furtada, roubada mesmo, né? Enquanto descansava ali na área central. O furto da bicicleta de um trabalhador foi registrado na primeira delegacia de polícia civil. Um idoso de 63 anos que ganha vida recolhendo papelões, latinhas e plásticos, acabou tendo a bicicleta furtada enquanto descansava um pouco no trabalho árduo do dia inteiro. Ele que teria passado a tarde, a noite e o começo da madrugada recolhendo recicláveis, parou no cruzamento da avenida Eloy Chaves com a avenida Capitão Lento Mancini e resolveu descansar um pouco. O cansaço acabou tomando conta e o trabalhador acabou cochilando. Ao despertar, ele não encontrou mais a bicicleta Calói Poti de cor azul, que estava do lado com uma caixa onde ele armazenava os papelões, as latinhas e as garrafas PETs que ele recolhia e depois revendia para complementar a renda. Assim que o idoso acordou, ligou para a polícia militar e passou as características da bicicleta, caso os policiais fiz para poder segurar o produto até que ele fizesse o registro da ocorrência na DEPAC. Durante a manhã, ele procurou a primeira DP aonde fez o registro da ocorrência. O caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Sacanagem, né? Camarada trabalha o dia inteiro, corre atrás do seu, luta para ter um mínimo garantido e quando para ali para dar uma descansada, dar uma bordeada, vem um sacana e leva o pouco do patrimônio que o cara conseguiu adquirir, conseguiu conquistar. Uma bicicleta, vai saber quanto que esse cara não teve que trabalhar para conseguir essa bicicleta. Quantos papelões, quantos quilos ele não teve que carregar para cima e para baixo para vender com muita dificuldade o reciclável aí para conseguir comprar essa bicicleta, de forma honesta pelo menos, né? Aí vem um sacana, um salafrário, sem vergonha e leva assim, na mão grande. É muita sacanagem. Quando eu falo que não tem que ter dó de bandido, de ladrão, o pessoal acha que eu estou sendo exagerado, que eu estou... que não pode ser assim, que todo mundo merece uma segunda chance. Sim, segunda chance tudo bem, mas terceira, quarta, quinta, sexta, vigésima, trigésima chance também, aí já está de sacanagem o que está fazendo o povo de besta, né? Olha, a polícia prendeu um jovem de 20 anos, sabe por quê? Ele estava ameaçando a própria companheira com uma arma de fogo. Adalho Oliveira, a nossa patrulheira, tem as informações. Este caso aconteceu no bairro Vila Piloto, 10 minutos após a meia-noite de ontem. A força tática do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local pela vítima. A vítima disse aos policiais que após um desentendimento bobo com o seu namorado, ele sacou a arma, apontou contra a cabeça dela e por duas vezes puxou o gatilho, mas a arma não disparou. Quando os policiais chegaram no local, o acusado já tinha fugido, mas durante as buscas pela região, ele foi encontrado ainda no bairro, algumas quadras da residência onde o fato havia acontecido. Ele foi rendido pelos policiais, estava em posse da arma utilizada nesta ameaça, neste crime, e foi algemado. Foi levado, conduzido à delegacia, apresentado às autoridades policiais, e a arma que estava em posse do acusado foi apreendida pelos policiais. Obrigada, Day. E aí você vê como essa mulher também foi corajosa, né? A gente também tem que destacar a coragem dessa mulher, que mesmo sofrendo ameaça, correndo risco até mesmo de ser agredida e até mesmo coisa pior, não temeu, não teve medo, acionou a polícia, denunciou, não se calou. E esse sacana foi levado para a cadeia. E é assim que tem que ser. Mulheres, não se calem. Diante de qualquer tipo de agressão, física, verbal, psicológica, qualquer tipo de agressão, denunciem, não temam, acreditem na lei. Ainda precisamos acreditar na justiça. E aos homens, ou melhor, esses seres que agridem essas mulheres, que tomem vergonha na cara, que comecem a mudar sua postura, porque hoje, acredito eu, que vivemos numa sociedade que cada vez mais é inadmissível o homem que bate em mulher. Que não tem controle emocional suficiente para ter uma relação de homem de verdade. De homem e mulher de verdade. Que não parte para cima da sua companheira, que quer entrar sempre do lado dele, acompanhando e dando ajuda, e o canalha vai lá e acaba batendo na mulher, né? E uma mulher, por falar nisso, uma mulher foi presa com 7 quilos de maconha em Aparecida do Taboado. Por um lado a gente vê que tem muito homem envolvido no crime, mas por outro lado a gente também não pode deixar de falar que as mulheres também acabam entrando no mundo do crime. E muitas vezes não é só porque foi influenciada por homem, não. Porque mulher também se envolve no crime. Porque quer dinheiro, quer vida fácil. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém aqui não, viu? Tem mulher também que entra no mundo do crime pra botar pra... É, isso é mesmo, vamos ver. Olha, Rude, falando da região, a prisão das homens de 18 anos foi realizada por policiais militares da equipe de Força Tática da Polícia Militar durante uma operação de combate à criminalidade em Aparecida do Taboado. O fato aconteceu na tarde de ontem. Uma equipe de Força Tática intensificava o policiamento na cidade, momento em que recebeu informações de que em uma residência localizada no bairro Tia Chica 1 ocorreria uma entrega de drogas. Os policiais militares intensificaram o policiamento na região e por volta das 13 horas avistaram quando uma mulher se direcionava com uma caixa nas mãos para a residência alvo das denúncias. A jovem de 18 anos se mostrou muito apreensiva com a abordagem policial e disse que carregava apenas garrafas térmicas para serem comercializadas. Os policiais vistoriaram o material e sentiram um forte odor de maconha que vinha das garrafas. E peso delas também eram incompatíveis com garrafas que estavam vazias, bem como havia alguns resquícios de maconha na borda de uma das garrafas. Nas 11 garrafas vistoriadas que se encontravam com a mulher, foram localizados 35 tabletes de maconha que totalizaram 7,1 kg de entorpecentes. Diante do flagrante, os policiais adentraram a casa da jovem e durante buscas foi encontrado em cima de um guarda-roupa uma arma airsoft tipo submetralhadora sem a ponta vermelha destinada para diferenciá-la de uma arma de fogo. A mulher de 18 anos foi presa e levada juntamente com a droga e a arma para a delegacia de polícia civil de Aparecida do Tabuado. Por hoje é só de Paranaíba, Jean Martins. Vem pra cá comigo que eu quero falar com o meu amigo Pulseirinha. Pulseirinha, seguinte Pulseirinha. Hoje eu tô abastecido. Hoje você tá daquele jeito. Nossa senhora. Nossa senhora. Que isso, minha gente? Fala comigo. Ô Pulseirinha. Oi. Vamos lá. Como já é de prática, como já é de costume, já é de lei nesse programa, o senhor tem aquele espaço reservado para fazer a charadinha. O Zitanga. O senhor tem que caprichar, tem umas boas aí, tem vindo umas boas ultimamente. Mão, Zitanga. Qual que é a de hoje? A de hoje, qual é o nome do Mioca Dormido? Hã? Qual é o nome do Mioca Dormindo? Eu não fui isso que eu tinha ouvido o senhor falar com o Max aqui. Tá. Max, como que era? Olha lá, Max, você passou pra ele. Como que é uma... Como que é que chama a minhoca com sono? É, é. Ô galera, desculpa aí. Caramba. Ô caramba. Vai, faz a pergunta. Qual é o nome do Mioca com sono? Com sono? É, qual o nome da Mioca com sono? Qual o nome dela? Entendi. Gente, como que chama a minhoca com sono? Corre lá no Facebook e responde. Depois do intervalo a gente lê os... Ô Sara Sara, responde. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Para valorizar a sua beleza, para resgatar a sua autoestima, para evidenciar o melhor em você. Participe da transformação do programa A Casa é Sua e resgate o que há de melhor em você. Apoio. Salão MG. Beleza e estética. Fitocá Cosméticos. Tacata. Calçados e confecções. Dona Onça Cosméticos. Morena Flor Store. Moda Feminina. Outlet Lingerie. Transformação. Mais uma promoção Cultura FM e TVCHD. Cultura e TVCHD. Oi pessoal, é com muito prazer que anunciamos para vocês que chegou em Três Lagoas o maior cartão de descontos do país. Cartão de todos, são quase 5 milhões de famílias. Mais de 300 unidades com descontos nas áreas de saúde, educação e lazer que cabem no seu bolso. Cartão de todos, bom pra todos. Pulseira de Prata. Estamos de volta minha gente, com o seu Pulseira de Prata. Muito prazer, eu sou o Rudinei Vieira, fica com a gente. Coloca o meu Instagram aqui pra galera. Tem muita gente me seguindo lá no Instagram. É lá, arroba Rudinei Vieira, tá bom? Se você for lá no buscador, você digita desse jeito que tá aqui ó. Ó lá ó, aqui. Deixa eu chegar mais pra cá. Pra cá. Ó, aqui ó. Aí, pronto. Desse jeitinho aqui, tá bom? É Rudinei Vieira com D mudo. Esse D aqui ó, tá vendo? É, ele não escuta? Não escuta, ele não fala, ele é mudo. Escutar ele escuta bem. Ah, coitado. Arroba Rudinei Vieira. Me segue lá no Instagram. E no Facebook. Tá bom? Não, esse aqui é só Facebook, só no Instagram, tá bom gente? Só no Instagram. Vai no Instagram, na parte de busca lá, você digita desse jeitinho aqui, Rudinei Vieira. Não tem erro, você vai me encontrar lá. Me adiciona, me segue, vamos bater um papo, vamos trocar ideia. Vamos ser amigos de Instagram, tá bom? Me segue aqui, arroba Rudinei Vieira. Tô aguardando você lá. Fechou? Tamo junto? Bate aqui. Olha, presta atenção no que vem chegando aí, mais informação do setor policial. E agora, a gente vai falar de um caso que a polícia militar atendeu. Acabou apreendendo mercadorias avaliadas em 30 mil reais contrabandeadas do Paraguai. E a casinha caiu, vamos ver. O 8º Batalhão de Polícia Militar Guardião do Vale do Ivinhema, na noite desta terça-feira, interceptou e fez uma apreensão em um veículo carregado de mercadorias contrabandeadas do Paraguai. A equipe da Força Tática, durante a fiscalização na Operação Oros, realizava na MS-141, nas proximidades da Usina Santa Helena, a operação que abordou um veículo saveiro, na cor prata, que demonstrava suspeição, uma vez que o veículo estava muito carregado. Foi dada a ordem de abordagem e durante as buscas no veículo, foram encontrados na carroceria cinco fardos de óculos de sol de diversos modelos e cores e no banco do passageiro foi localizado mais um fardo de óculos, totalizando seis fardos. Questionado o autor sobre a origem dos itens, ele declarou que estava fazendo serviço de motorista e que havia buscado os produtos no Paraguai e não possuía nenhuma documentação e teria pago cinco mil reais por cada fardo, totalizando trinta mil reais em mercadorias do Paraguai. Diante dos fatos, foi apreendida toda a mercadoria que será encaminhada, juntamente com o veículo, até a Receita Federal de Campo Grande para providências, já que o autor foi liberado. Valeu, do abraço pra você! E as notícias não param dessa vez, presta atenção na cara de pau desses moleques. Vou chamar assim, moleques. Você fala nem de jovens, porque tá no texto aqui, viu, Pulsirinha, tá vendo o TP? Tá escrito jovens. Jovem? Jovem pra mim é menino de bem, trabalhador, estudante, que corre pelo certo, que vai atrás das coisas corretas da vida. Esse aí eu chamo de moleque, vagabundo. Pé sujo. Porque esses moleques aí, ó, foram flagrados... Aqui dá um, diretor. Foram flagrados tentando jogar droga pra dentro do presídio de Paranaíba. Já tá errado, já estão fazendo lambança. Aí foram abordados pelos agentes penitenciários ali. Aí sabe o que eles fizeram? Tentaram agredir os policiais com um pedaço de madeira. Só que a casinha caiu. Vamos ver. Oi, ó. E um jovem de 18 anos e seu comparsa, um adolescente de 14 anos, foram flagrados tentando arremessar mais de 300 gramas de maconha para internos no estabelecimento Penalte Paranaíba. Esse fato aconteceu no final de semana. Os autores tentaram agredir os policiais com pedaços de madeira, mas acabaram presos. Conforme a ocorrência, os policiais militares que atuam na guarda da muralha do presídio perceberam, né, os dois indivíduos se escondendo próximo ao muro. Eles foram cercados pela polícia militar, mas durante essa abordagem o que chamou a atenção é que eles tentaram, né, agredir esses policiais com pedaços de madeira, mas eles não conseguiram não, tá bom? Os policiais localizaram dois pacotes de 144 e também 158 gramas de maconha. Os rapazes acabaram confessando que tentariam jogar a droga para dentro do presídio e que receberiam a quantia de 750 reais por esse serviço aí. Os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Esse trabalho tudo por 750 reais? É peba. É peba, né? É peba, esse é pé sujo. Pé sujo, fedido. 750 reais? Aí vai para a cadeia, tráfico de drogas, crime inafiançável. Agrediram os policiais, então vão responder ainda por... Opa, amado. Deu um branco aqui, caramba, pulseirinha. Vão responder ainda por... Ajuda aí, diretor. Não é agressão, não. Desacato, caramba. Bateu no branco agora. Desacato a autoridade. Agora você imagina se esses moleques trabalham. Não, você imagina se esses moleques usam toda essa vontade para trabalhar. Nossa Senhora, imagina? Que coisa boa, hein? Imagina se esses meninos usam essa energia toda para fazer algo útil na vida. Pai amado, esses meninos iam longe. Mas não, né? Quer usar para o mal. Lembra cá que eu quero dar um recado para quem está acompanhando a gente aqui no Pulseira de Prata. Presta atenção, você que está pensando em construir, reformar, já iniciou a sua obra? Está aqui o nome certo para você, ó. Panorama Materiais de Construção. É a opção ideal para a sua reforma ou construção. Lá você vai encontrar tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços, as melhores condições de pagamento, o melhor atendimento, tudo isso em um só lugar. E o nome certo é esse. Panorama Materiais de Construção, ali na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3770. Deixa eu repetir para você. Capitão Olinto Mancini, 3770. Agora eu vou te dar uma dica de amigo. Muitas vezes a gente está naquela correria do dia a dia, não tem tempo para fazer quase nada. Mas a gente sabe das nossas obrigações. Precisa passar lá no Depósito Materiais de Construção para fazer o seu pedido. É ou não é? Então deixa eu te dar uma dica. Anote esse número aí, 3521-1684. 3521-1684. Esse número de telefone é da Panorama Materiais para Construção. Muitas vezes você pode, por telefone, tirar todas as suas dúvidas, porque o time de atendentes da Panorama Materiais de Construção estão prontos, preparados, treinados para atender você e tirar todas as suas dúvidas e, obviamente, vender para você, te fornecer aí para a sua obra, para a sua casa, somente o que você precisa. Nada mais, nada menos. Exatamente o que você precisa. Por isso que a Panorama Materiais de Construção é o nome certo e a marca que você precisa aí para a sua obra. Avenida Capitão Linto Mancini, 3770. E o telefone, minha gente, anota. Liga. 3521-1684. É Panorama Materiais para Construção, minha gente. E olha, transformadores são furtados no Parque Industrial. Alô, Jean. Conta. Por volta das 12 horas e 45 minutos de ontem, compareceu a delegacia a mulher de 64 anos informando que é proprietária de um lote no Parque Industrial aqui da cidade de que os transformadores da Energiza, a empresa elétrica, que fica em frente a dois dos terrenos, foram furtados e, sem os mesmos, teria a falta da energia no local. Informando também que, em contato com a Energiza, eles pediram para que a vítima registrasse a ocorrência policial. Assim, ela procurou a delegacia. Estou falando, bandido não perdoa absolutamente nada, meu povo. Ladrão é ladrão. A profissão ladrão vai levar a qualquer coisa que tiver mínimo de valor. É assim, né? Vem cá, vamos lá, pulseirinha. Faz a perguntinha, aquela charada do dia. Qual é o nome da minhoca dormida? Qual o nome da minhoca com sono, menino? Ah, com sono? É. Ó, pessoal, desculpa aí. É que eu estou com sono. É, minhoca que está com sono, eu sei que está dormindo, poxa. Eu estou querendo gravar ele, porque ele já está... Ó, abraço. Deixa eu ver aqui, ele está no Instagram. Abraço para a Cleide Silva, Leoniva Rosa dos Santos, Aline Alves está com a gente também aqui na nossa live. Raimundo Silva, muito obrigado, valeu, forte abraço. A galera que está acompanhando a gente aqui, ó, deixa eu ver quem mais também aqui na nossa live. A Sara Saron está por aqui também. A Daiane Oliveira, um abraço para você. A Cleo Oliveira também, minha querida, um abraço, valeu. Quem mais aqui? A Laís e Anne, minha linda, um beijo para você. A Gelva Aparecida também está por aqui. A Gelva, hein, Gelva, parabéns. A Sara Saron, já falei, né? Deixa eu ver quem mais aqui, ó, junto com a gente lá na live. E quem mais está com a gente, deixa eu achar aqui, o João Plácido. Sabe quem é o João Plácido? Gente boa. Sabe quem que é? Não sei não. Meu sogro. É seu sogro? Meu sogro. Ô, poitado. Gente boa demais. Eu tenho dó dentro. Dormindo é um anjo. É? É isso? Eu tenho dó dentro. Como é que você foi? Seu João, meu amado. Não, de verdade, o meu sogro. Calma, cara, deixa eu fazer uma declaração do meu sogro. Caramba. Não, deixa, esse é o meu momento. Eu tenho que agradecer ele por ter me dado... Eu tenho que agradecer por ele ter colocado no mundo a minha esposa, né? Ou pelo menos, quem colocou foi a esposa dele, né? Mas ele ajudou. Ai, ai. Sogro, meu querido, aquele abraço. O senhor não sabe a honra que é pra mim ser o seu gênero. E eu sei que, pro senhor, é um prazer imenso ter-me como seu gênero. Porque eu sou um bom gênero. Você tá dizendo, né? Meu povo, olha só. Vamos pro intervalo. Eu volto já, já. Se você que tá acompanhando o Pulseira de Prata também quer fazer uma média com o seu sogro, manda mensagem lá na nossa live. É rapidinho. Ele vai te lavou a do biga aí. Vou, né? Pulseira de Prata Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascão. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açúgue Fábio Lanches. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Pulseira de prata Simora, simora, minha gente. Deixa eu ver agora, às 6 horas mais 9 minutos. Deixa eu confirmar, às 6 horas e 8 minutos. Acerta o seu relógio aí com o meu que está mais ou menos certo também. Para você, querido, querida, telespectador, telespectadora, que está chegando do trabalho, senta, relaxa, descansa. Calma que o dia foi tenso, foi cansativo, mas agora é hora de você aproveitar a sua família também. Fica com a gente bem informado aqui no seu Pulseira de Prata, na sua TVC HD, canal 13.1. E olha, espalha para todo mundo. Se ainda não sintoniza o canal aqui, a TVC, a Cultura TVC, faz aquela busca de canal porque nós estamos em rede aberta, transmitindo para você em Full HD. É isso mesmo. É o sinal digital chegando para todo mundo. Canal 13.1. Ô, queridão. Oi? Já, já você traz a resposta lá da sua perguntinha, tá? Eu quero, eu já parei, eu quero saber quem respondeu. É, beleza, já, já eu falo com você então, segura aí. Olha, uma mulher acabou perdendo 500 reais ao cair em um golpe da venda de produtos em um perfil de rede social falso. Aliás, foi um perfil hackeado, que nós já mostramos esse golpe aqui, os bandidos hackeiam o perfil de uma pessoa e através desse perfil começam a anunciar produtos muito bons e muito baratos. Aí, para você poder comprar o produto, você precisa dar um sinalzinho ali para segurar. E aí que está o golpe. Olá, Rúdi. Olá a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 17 horas e 15 minutos de ontem a vítima, uma mulher de 23 anos, informando que, navegando pelas redes sociais, visualizou no Instagram anúncios de vendas de imóveis, sendo que a mesma mandou mensagem no direct aí e negociou uma TV no valor de R$ 500 com o suposto vendedor, realizando o pagamento via Pix, informando dados da transferência à polícia. Ocorre que, posteriormente, soube por meio de um amigo que a conta do perfil que ela havia negociado à TV teria sido hackeada e que se tratava de um golpe. Diante da constatação, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência. É, gente, nós já falamos aqui, né? Não dá para fazer transferência para produto anunciado na internet sem pegar e sem ver o produto pessoalmente, né? Não dá para acreditar mais nessas vendas aí online, em perfil de Facebook, Instagram, não tem como mais. Ô, meu querido, é o seguinte, de acordo com a Sara Saron, de acordo também aqui com a Gelva Aparecida, de acordo com a Laísiane e com a Cléo Oliveira, de acordo também aqui com, deixa eu ver, com a Daiane Oliveira, já fez, né? A minhoca, o nome da minhoca se chama, a minhoca que está com sono, chama-se Dorminhoca. Êêêê! Ô, diretor, solta aí as palmas aí, ó. Êêêê! Eu gostei, gostei. Então, a minhoca com sono chama-se Dorminhoca. Parabéns! Essa, essa é tão ruim, tão ruim que chega a ser boa. Bate aqui, pulseirinha, vamos encerrar o nosso pulseiro de hoje. Brincadeira, cara. Ai, ai, é aquela coisa, né? A gente ganha a ponte, mas se divete muito. É hora de dar tchau. É, tá bom. É hora de dar tchau. Meu povo, muito obrigado. É hora de dar tchau. Amanhã, 5h30 da tarde, o seu pulseira de prata estará de volta novamente ao vivo aqui pela sua TVCHD. Muito obrigado, valeu de coração. Amanhã a gente está de volta, né, pulseirinha? Boca aí. Tchau, tchau. Tamo junto, tchau, tchau, gente. Valeu. Cuidado, seu jogo. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Oral Unic, por você, sempre melhor. Cartão de todos, Rua Helmano Soares 322. Nós somos a pisadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu ratinho. E pra bombar no TikTok. Avisa pra geral, que hoje é curtição. Avisa pra geral, que hoje o pai tá on. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. É pisadinha da explosão. É pisadinha da explosão. É pisadinha da explosão.